Gustavo Lima acabou de realizar uma live neste sábado e teve muita repercussão por aí, né? Muitas críticas dizendo que ele está muito triste, muito desanimado. Gira a vinheta! Aô, Tremoneto! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, gente, deixa um like aí para o Gustavo Lima, para as lives. Eu sei que está sendo um momento muito complicado, né? Para a gente entender as decisões das pessoas, mas merece um like pelo trabalho e também pelo TV, meu sertanejo. Exato. Vamos bater aí 5 mil likes, se inscreve no canal, vamos bater 800 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, deu o que falar aí a separação do Gustavo Lima com a Andressa. Muita gente achou que era marketing, né? Mas é verídico, é real o que aconteceu, né? E ainda as pessoas estão ainda se perguntando, né? Por que o Gustavo fez isso, pedindo para o Gustavo voltar. E o Gustavo fez uma live neste sábado após essa grande repercussão aí da separação. A live já estava marcada, né, Juliana? Exatamente. E surgiram muitos questionamentos porque o Gustavo Lima, durante essa live, né, se mostrou muito desconfortável, muito desanimado, não tinha muita conversa. Acho que a hora que ele mais se abriu um pouquinho foi a hora que entrou o sósia dele, né, entrou as outras atrações, Bruno e Denner e o Jonas Esticado. Foi a hora que ele se abriu um pouco, mas quando estava o show só o Gustavo Lima, a gente sentiu muito ali o pesar dele, né? Muita tristeza, ele sem graça, dá a impressão que ele queria sumir dali, não queria estar ali naquele momento. Exatamente. Aí muita gente fica jogando nos comentários, nossa, mas ele que terminou com o André, se ele está abatido, ele está triste. Não é porque ele se separou, que é ele que pediu para se separar, que ele tem que estar feliz, cara. É normal, depois de muito tempo casado, é normal, ele está abatido, não é verdade? E outra coisa, as pessoas nunca estão contentes, né? Se ele estivesse animado, estivesse fazendo o melhor show da vida dele, todo mundo ia criticar, nossa, sua esposa, suas esposas estão sofrendo em casa, enquanto você está feliz. E você feliz, está bebendo. Então, assim, não é defendendo o Gustavo Lima, até porque a gente não sabe tudo o que aconteceu, a gente não sabe toda a história. O que a gente tem são informações jogadas no Instagram, fragmentos, a gente não está defendendo ele, tá? Exatamente. A live que teve 10 milhões de visualizações, ela deu um pico de 1 milhão de views. Todo mundo queria ver a cara do Gustavo Lima, né? Só para você ter uma noção, 10 milhões de visualizações foi na live Boteco Sunset, que foi um recorde lá, né? Com o Matheus Calman, lembra? Com a pancada de gente. O Alas Arraes. O Alas Arraes. E ele acabou ultrapassando de visualização as duas últimas lives dele, que é com o Daniel, e também a live de Barreto. Então, só para você ter uma noção... O povo estava curioso. O povo estava curioso para saber como que o Gustavo estava ali naquela live. Outra coisa que muita gente percebeu foi a perda de peso, a notável perda de peso que o Gustavo Lima teve. A gente sabe que o Gustavo Lima, no começo de carreira, ele era muito magro. Então, provavelmente, ele tomava alguns suplementos e fazia academia para ficar nesse porte físico. E eu acho que com toda essa loucura que está acontecendo na vida dele, né? De término, de ir atrás de advogado, coisas na justiça, ele não teve muito tempo ali de manter o shape. E eu acho que foi por isso que ele emagreceu. Homem perde massa magra muito rápido. Rapidão, né? E também notaram nos comentários que o Gustavo não estava vestido de embaixador, com aquela bata, com aquele look normal que ele utiliza nas lives. Está mais simples, né? Exatamente. E é meio chato, né? Ele está fazendo a live ali e muita gente criticando o cara, sabe? O cara está ali realizando o trabalho dele. Exatamente. E por que a live tinha que ser ontem? Por que a live não foi remarcada, não foi adiada? Gente, essa live, ela provavelmente não foi uma ideia do Gustavo Lima. E sim, ela foi contratada por vários investidores, tá? Tanto é que é Gustavo Lima no agronegócio, na cidade que ele gravou, que foi Sorriso, em Mato Grosso, né? Tem ali a área do agronegócio muito forte, então tem muitos fazendeiros, muito dono de agropecuária e tudo mais. Enfim, muito ricos e contrataram ali o show do Gustavo Lima, tanto pra enaltecer as suas próprias empresas, né? Tanto é que o Gustavo já tinha falado depois da live do Daniel... Que seria a última. Que seria a última. Ele não iria fazer mais lives. Tanto é que ele acabou fazendo porque os investidores acabaram pagando bem... Foi bem patrocinado a live, né? Então, aí, turma, vou colocar a parte do vídeo aí do Gustavo, sem muitas palavras, sem muitas piadas, que é normal a gente ver na live do Gustavo Lima. Confere aí. E aí? Ei, Mato Grosso! Alô, Mato Grosso, querido, menino! Hã? Eu não tô te ouvindo. Eu não ouço ele. Alô, Sandrinha, essa é pra você, bebê? Segura aí! Vamos lá! Arrocha! Alô, coração, velho! Bora! Beijo pra galera que tá acompanhando a internet, hein? Um super beijo pra todo mundo. Tamo junto! Vamos lá? Chora, bebê! Chora, bebê! Essa é maltrata o coração, né, ô? Nem, MP? Essa é bala de 38. Vamos mais uma? Semboracinha. É moda atrás de moda. Fala comigo. A perrengue, né? Perrengue. Vamos lá. Aê, agora sim. Hã? Ok. Muito obrigado. Tá na hora de tomar uma, né? Molhar o... Molhar a garganta do lado de dentro. Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Agora eu tô pensando com a música que eu canto. Não, peraí. É... Quer ver? Cem mil? Cem mil? Cuiabano, ajeita aquela... Só a dozinha pra gente tirar a poeira. Semboracinha. Quero chamar aqui pra cantar comigo, meu parceiro. Tá pronto aí? Jonas esticado é o nome dele. Pra cá, bebê. Bora simbora, bebê. Tô aqui. Vem pra cá. Tá perdido aí na... Na lavoura de... De soja. Me encontrei agora. Você viu o lugar maravilhoso? Cara, lindo demais aqui. Só o ouro. Obrigado mais uma vez pelo convite, viu? Você tá doido. Honra estar aqui do seu lado. Você tá em casa, né? Obrigado por ter vindo, tá? Prestigiar a nossa live aqui. Embaixador do Agronegócio. Aqui no Mato Grosso. A Nutribraso. Um grande abraço. Super abraço. Obrigado pelo convite da gente fazer essa live maravilhosa. E ter você juntinho com a gente. Muito obrigado. Vamos investir? Bora. Aonde? Nos porcos? Você investe em mim? Porque a Nutribraso é a maior cooperativa, a maior empresa, indústria, né Cuiabando? De suínos do mundo. Eles são, sem dúvida nenhuma, suínocultura autossustentável. São referência no Brasil e no mundo. E eles são pioneiros na suínocultura autossustentável. Isso é muito bacana. Bacana. E tem um lugarzinho pra gente investir na Nutribraso também? Vai ter, né? Pra gente ter um lucrim. Porque o nosso lucro já tá pouco. É, o Paulo Lucião libera lá uma parte das ações pra você. Paulo, libera lá uma ação pra mim e pro Jonas pra gente investir. Ajuda nós aí, Paulo. Né? É, pessoal. Eu também fiquei do lado da Andressa, né? Eu como mulher. Entendo a aleador dela. Entendo a situação difícil. Porém, eu não concordo com esse linchamento virtual que estão fazendo com o Gustavo Lima. Afinal de contas, por mais que ele tenha passado essa imagem que ele é um embaixador, que ele é um cara empoderado. Gente, isso não quer dizer que ele não seja um ser humano, que ele não tenha sentimento. Você não sabe se ele tá passando por uma fase depressiva. Você não sabe se ele tá passando por uma fase de falta. Gustavo Lima já teve perdas na vida dele de pessoas importantes. Já teve momentos difíceis e às vezes vem à toa esses sentimentos, né? Exatamente. E hoje as pessoas, tá muito fácil, né? Atrás do celular ali, só criticando, metendo o pau no cara. Se eles tivessem felizes, vocês também iam criticar, né? Exatamente. Hoje em dia tá complicado. Qualquer coisa que você faz, as pessoas metem o pau. E aí, turma, o que vocês acharam aí do Gustavo, da live? Eu acho que foi uma live... Sim, o Gustavo estava batido, porém ele tinha que fazer a live. Então não tinha como adiar. Cumpriu o trabalho dele. Foi bom até que ele colocou sósia, colocou outras atrações, conseguiu se abrir um pouquinho na medida do possível. E aqui a gente não tá defendendo ele. A gente só tá mostrando os fatos, que ele é um ser humano como qualquer um. Exatamente. E ninguém fica bem depois de uma separação. Só se você já tem outro, né? Enfim, mas não sei se é o caso. Então é isso, turma. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, comenta aí. Tchau, obrigada por apertar no botãozinho vermelho. Uma semana nós volta mais vezes, tá bom? Tchau, gente! Tchau, gente!